Eu não sei pra você, mas pra mim hoje não faz mais nenhum sentido a ideia de sermos bonequinhos amando de um destino pré-formatado por um deus. Isso não faz mais nenhum sentido pra mim. Eu acho que isso são tudo invencionices, imaginações criadas por mentes confusas que não conseguiam observar a si mesmo e que por não conseguir observar o próprio mecanismo eram movidas pelo medo. Então aí cria toda essa ideia aí, que pra mim não faz nenhum sentido mais. É como eu já disse antes aí pra você. Pra mim não foi deus que criou o medo, mas foi o medo que criou a ideia de um deus, que é capaz de libertar você dos seus medos. Então fica claro pra mim que o homem, na impotência de compreender os próprios medos e transcendê-los, a própria estrutura que cria os seus medos que ele não consegue compreender e transcender, imagina, cria uma entidade que está além dos medos dele e que poderá fazer com que esses medos sejam dissolvidos, né? Ou que o produto de seus medos não acabe ocorrendo. pra mim essa ideia de deus é mais um impulso emotivo, reativo e escapista, pra não ter que lidar com a observação e o sentir desse próprio medo aí. Ver a sua estrutura, ver o seu mecanismo de funcionamento e transcender aquela identificação imatura que faz com que o medo tenha todo o poder sobre ele. Se você olhar aí na sua própria história, talvez não seja diferente do que ocorreu aqui comigo, né? Deus, no início, foi uma imposição do ambiente familiar. Então, uma repetição ali do que os mais velhos faziam, dos lugares que eu ia frequentar. Mas não existia uma fé mesmo, não existia uma necessidade daquilo. Era mais um cumprir uma tradição ali da família, né? A ideia de deus veio ser buscada quando no pânico, quando na crise iniciática. Aí saiu correndo atrás, saiu correndo atrás de uma ideia de deus aí. Olhando as várias ideias de deus diferentes daquela, da família, porque não tava funcionando a família. Então, aí começa a pular em várias outras instituições, com suas imagens de deus lá, e você vai tentando aquilo. Mas o que tá por trás é o medo. Fora isso, passado o medo, você nem lembra da existência de deus. A não ser no maneirismo de conversação. Como que eu posso acreditar num deus que fica aguardando o indivíduo rogar para que ele tenha piedade e intervenha no sofrimento do indivíduo? Que deus é esse? E aí E aí E aí